E aí, Ana Paula, mas eu acho que já tá ótimo, sabe? Não precisa tentar aumentar a sua marca, você já faz umas roupinhas aí. Pra você também já tá bom. Pra que querer chegar a 13 milhões e 100 mil inscritos? Já é um máximo, já tá... Pode reclamar, já tá bom demais. Olá, meu nome é Nathalie Neri, esse é o meu canal Afros e Afins. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, Ana Paula Chongani, que é youtuber, fala sobre moda afro maravilhosa e é também afroempreendedora. E é por isso que ela tá aqui hoje, porque a gente vai conversar sobre negros em ascensão. Então a gente pode começar com algumas considerações iniciais pra orientar o pessoal aí de casa sobre esse assunto. Eu sempre gosto de começar lembrando que ascensão é estar em ação. Até foneticamente combina, né? Ascensão, ação. Então não é nada dado, não é nada posto, é algo a ser conquistado, é processo. Então, estar em ascensão não necessariamente é ser rico. Exatamente. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental pra gente começar a nossa discussão. Porque Ana Paula é uma mulher negra que está em ascensão, sim. É uma afroempreendedora, tem a marca Chongani, que é maravilhosa. E a gente tem que conversar sobre isso, porque negros em ascensão são raros. Isso. São raros na sociedade. São coisas que a gente não vê sempre. E quando a gente vê, ele gera um monte de discussões e contradições e questões que a gente vai tentar abordar aqui de uma forma bem inicial pra vocês. Pra começar, eu acho que a gente podia dividir esse assunto em duas partes. Primeiro, o que é estar em ascensão, nós negros, entre nós negros, assim. Um olhar, uma perspectiva pra nós. Interna. Interna. E aí, eu acho que isso é muito positivo. Pode ser pensado de uma forma muito positiva. Se a gente pensar que a gente... A escravidão acabou. Apenas 127 anos. Ou seja, são só quatro gerações. Exatamente. A gente ascendeu. A gente ascendeu tanto economicamente e a ascensão também a gente pode experimentar em outras relações. A gente ascendeu academicamente. A gente ascendeu... A nossa autoestima ascendeu. A gente ascendeu politicamente, minimamente, mas ascendeu também. Então, quando a gente explora essa ascensão em outras áreas, a não ser a ascensão econômica, essa discussão fica mais rica e um pouco mais ampla. Mas isso não necessariamente quer dizer que nós estamos em uma posição de poder e de dominação social. Ainda pensando nessa perspectiva, a gente olhando pra gente mesmo, a gente tem que tomar alguns cuidados e perceber algumas coisas. Por exemplo, a gente fala muito dos estigmas da mulher negra, dos estigmas da população negra. Tem um estigma que a gente pouco fala, que é o estigma da miserabilidade. A gente consegue imaginar o negro no papel de servir, o negro no papel, no máximo, de assistente daquele chefe. Mas a gente pouco consegue imaginar o negro no papel de liderança, de sucesso, de ascensão, de conquista. E eu acho que no nosso imaginário, nós enquanto população preta, nós enquanto população de modo geral, eu penso, esse imaginário foi pouco trabalhado, pouco estimulado, pouco apresentado. Exatamente. Então, por isso que muitas vezes esse negro em ascensão causa incômodo. E ele causa incômodo não só por estar lá e por ser algo que não é muito comum a nós, mas por ele ser geralmente um dos poucos que estão. Quando a gente vê um negro em ascensão, automaticamente a gente se questiona do porquê não somos nós. Porque aquele negro teve a oportunidade de estar naquela posição de poder, enquanto nós ainda estamos aqui beirando a miséria, a maioria de nós, a maioria da população negra no Brasil. Mas isso acaba sendo fruto da sociedade capitalista que estabelece que as pessoas conquistam ou não conquistam coisas por mérito. Que se você conseguir alguma coisa é porque se você se forçou muito, e se você não conseguiu algo é porque você é um fracassado de fato. Uma vez que há essa dificuldade, né, quem são os responsáveis? É a nossa incapacidade? Somos nós, negros preguiçosos, que não trabalhamos o suficiente para ascender economicamente? Eu gosto sempre de dizer que quando você vê um negro em ascensão, você pode reparar que isso aconteceu na própria geração dele. Ou seja, eu não sou herdeira, eu não herdei a Xangani. Exatamente. Isso é fundamental. Não é familiar, não é algo. Eu não venho de uma família de empreendedores e tal. Como eu disse, a escravidão é muito recente. Então, geralmente, as coisas acontecem dentro de uma mesma geração. Exatamente. É você trabalhar desde 16 anos, e aí depois você tem algum momento que você tem o momento da colheita. Mas aí a gente percebe que existe o racismo institucional, ou seja, que o problema é muito mais estrutural. Exatamente. Nós, hoje, nós, população preta, nós somos maioria nos microempreendedores individuais. Mas nosso número é extremamente baixo quando a gente pensa nos empresários do Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muito negro empreendendo e trabalhando, mas não consegue alçar, não consegue... Passar para a próxima fase. Intensificar a produção, criar um negócio muito mais consistente. Então você chega no banco, você pede um empréstimo, estímulos financeiros, e você não é reconhecida enquanto empresária. Esse é o real racismo institucional, que te impede de crescer. Eu acho que é muito importante a gente entender, então, que a gente, enquanto comunidade, é fundamental a existência da Ana Paula Xongani, acendendo. Mas a gente vai olhar num ponto de vista maior, a gente vai olhar na sociedade de uma forma mais ampla, colocando empresários não brancos. A posição que a Ana Paula Xongani ocupa tem praticamente nenhum impacto na economia. Exatamente. E na mobilização do mercado. Por exemplo, você consegue empregar muito menos pessoas. E a Ana Paula Xongani, por ser uma mulher negra consciente, tem isso. Ela emprega mulheres negras. Você tem uma responsabilidade social muito maior do que a de outras grandes empresas que estão no mercado hoje em dia. Trabalhar com mulheres negras me coloca numa posição de empatia muito próxima, até porque eu também estou ali trabalhando e porque eu estou nesse mercado de trabalho junto com elas. Então esse é o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer no nosso processo com a Xongani. E lembra que a Ana Paula Xongani falou que a gente tem que dividir essa discussão em duas partes? Então, a primeira já foi muito importante para nós, enquanto comunidades, pessoas negras, a figura de empreendedores. A segunda é nós nessa sociedade, enquanto empreendedores no geral, com pessoas não negras, com pessoas de outros espaços. Como que a gente lida com isso? Quando a gente explode essa bolha, e não tem como a gente falar de negritude individualizando. A gente tem que falar de negritude falando num total, numa comunidade como um todo. A gente vê, por exemplo, pessoas ascendendo na perspectiva acadêmica, mas elas chegam só até a parte de estudantes. Mas quando elas viram, por exemplo, professores universitários, esses caminhos são fechados. Quando a gente vê na mídia, a gente vê também pessoas estudando audiovisual, mas elas não estão nas frentes dos telejornais, dessa mídia que é hegemônica. Você é uma negra em ascensão? Você é uma mulher negra em ascensão a partir da mídia, a partir da sua imagem? Exatamente, e eu sou muito questionada e cobrada por isso, porque nós imaginamos que a gente só vai, de fato, a gente entende que na sociedade capitalista o racismo não vai ser superado. Não vai ser superado, gente, não existe essa utopia. Tá posto, né? Tá posto, porque para o capitalismo existir é necessário que exista diferença. E para existir a diferença, pessoas precisam ser divididas e diferenciadas. Logo, alguns não valem mais, outros menos. E é isso que se coloca para que esse sistema exista, para que você e eu possamos existir dessa forma que a gente existe hoje. E aí as pessoas chegam em mim e falam, Nátaly, como que você vai tentar fazer alguma evolução? Como você vai tentar empoderar alguém, usufruindo das mesmas ferramentas que as pessoas que te oprimem usufruem? Como que você vai tentar questionar algo por dentro do sistema? E aí a gente coloca uma questão, será que a gente realmente acende? Será que se eu comprar o melhor Macbook, o melhor iPhone, a melhor câmera, será que eu vou conseguir um dia me tornar uma youtuber tão rica quanto os outros youtubers aqui? Será que se a Ana Paula tiver a melhor linha de produção de máquinas de costura e pessoas trabalhando com ela e fazendo as coisas assim, ó, 300 peças por dia, será que essa mulher um dia, sendo negra, engredada, vai conseguir ser a opressora? E será que esse é o nosso objetivo? Não é necessariamente o meu. E aí a gente se questiona sempre sobre isso. Uma vez que a gente chega em um espaço um pouco maior do que o que a gente está acostumado enquanto população negra, qual que é o nosso posicionamento, sabendo que a gente está no sistema capitalista, sabendo que existem relações muito desiguais, é tentar diminuir o máximo de danos. É estar atento. É estar atento, é valorizar a mão de obra das pessoas que trabalham com você. Exatamente. É tentar valorizar a mão de obra também da nossa população preta, para que a gente também consiga criar uma ascensão como um todo, sabe? Por isso que eu falo que quando a gente fala sobre negritude, a gente precisa pensar como um todo. Como que a gente vai falar dessa negritude, desse negro rico, de forma isolada? Um ali, outro lá, sabe? E sem conseguir abalar de fato o sistema opressor, de fato o status quo, de fato o que está posto, o que está dado. Então essa meio que essa lógica não se fecha. E aí a gente se pergunta, a ascensão existe? Existe de fato, sabe? Eu acho que esse é o ponto fundamental da nossa discussão. A gente não tem uma resposta aqui que a gente vai fazer, porque a gente não chegou lá. E eu conheço pouquíssimas pessoas que chegaram lá. Tá, então a gente pensando nesse imaginário do que é esse negro em ascensão, né? Porque rola todo o imaginário. O que a gente faz com isso? Eu entendo que a gente precisa cuidar desse negro em ascensão. Nós enquanto população preta principalmente, mas nós enquanto sociedade. Eu acho que empatia é a palavra fundamental para isso. A gente precisa criar o exercício de admirar essas pessoas. Porque a gente admira quando são não negros. Mas quando é negro, a gente cria um distanciamento. Porque a gente imagina que a gente não cria uma identificação. E às vezes a imagem dela acendendo me machuca. Me incomoda. Me incomoda. Mas incomoda por causa desse imaginário social. Não é tua culpa. Exatamente. É culpa desse imaginário social e do estigma da miserabilidade da população negra. Que faz com que você acredite que aquela mulher negra chegou naquele espaço porque ela batalhou o suficiente. E você não tenha a capacidade necessária para chegar. E eu acho que é importante lembrar que assim, a ascensão ela não diminui os impactos do racismo. Porque tem esse detalhe que muitas vezes as pessoas pensam. Nossa, eu ascendi, eu tenho talvez um pequeno poder econômico e pronto, o racismo não vai me atingir. Isso não existe. Não, isso não existe. A ascensão, o racismo atinge todas as facetas. Inclusive da ascensão. Negro rico continua sendo negro. E negro em ascensão continua sendo negro também. E o que significa ser negro hoje? E o que significa ser negro em ascensão? Exato. Que pesado, né gente? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não esquece que esse é um dos vários vídeos de um projeto incrível do YouTube. Que busca incentivar e valorizar o debate racial aqui dentro da plataforma. Não esquece de conhecer o canal da Ana Paula Chongani. Que além de uma empresária incrível, é também youtuber. E tem um conteúdo sublime no canal dela. E também de ver os outros vídeos que vão estar aqui na playlist dos convidados que vieram no canal para esse projeto. Deixa o seu like, se inscreve aqui no Afro Dia Fins e até o próximo vídeo.